E aí pessoal, Angelo Persona aqui na área fazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer um vídeo muito especial para quem acompanha meu canal viu que no último vídeo eu postei as configurações do meu computador, mostrei um pouquinho para vocês e infelizmente após uma grande reflexão eu cheguei ao resultado de que meu computador não estava entregando mais a performance que eu precisava para poder fazer edição de vídeo, para poder trabalhar com material audiovisual, então tive que chegar a concluir o projeto de fazer o upgrade do PC. Eu gostaria muito de poder ter feito o upgrade da placa de vídeo, mas infelizmente devido aos fatores de escassez de componentes eletrônicos para a construção das placas e também devido à mineração, que é um fator extremamente ascendente nos dias de hoje, quando as placas são disponibilizadas, as pessoas vão lá e acabam comprando todas de uma vez e então a gente fica refém dos scalpers, as pessoas que pedem o triplo do valor ou o dobro do valor, que é uma coisa absurda, isso em todos os lugares do mundo, acho que tanto aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra, quanto no Brasil, não dá para ser refém desse pessoal, desses caras. Então eu fiz o upgrade, como vocês viram, o gargalo do meu computador era processador, eram essas coisas assim, então eu resolvi fazer o upgrade no meu computador. Gostaria de mostrar um pouquinho para vocês hoje. Ficaram interessados? Bora assistir. Então pessoal, eu decidi fazer o upgrade aqui, na verdade acabou sendo quatro componentes, porque devido ao processador que eu escolhi, eu precisava melhorar a questão de refrigeração do processador, então eu tive que acabar pegando um outro componente, eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora, tá? Então eu decidi por esse processador aqui, tá? Que é um Ryzen 9, tá? O modelo dele, vou mostrar aqui para vocês, espero que dê para vocês leiem aí, tá? É um modelo 5950X, esse processador aqui é um processador topo de linha, né? Para o público mainstream, ou seja, um desktop comum, evidentemente que nós temos processadores com maior potência, maiores números de cores e threads, mas esse aqui seria um processador mainstream, um processador para a gente poder usar no nosso desktop e já é um processador que me entrega uma performance absurda para que eu possa trabalhar com edição de vídeo e trazer o conteúdo aqui para vocês aqui do canal, tá? Então eu vou fazer um unboxing, tá? Como vocês podem ver, ele tá lacradinho aqui, chegou hoje, tá? Vou fazer um unboxing aqui, tô com meu estilete, vou tentar abrir aqui com cuidado porque eu tenho um negócio com caixa que eu não gosto de danificar as caixas, porém meu estilete está extremamente sério. Então aqui ó, abri a caixa, tá? E eu já tinha visto, como eu fiz muita pesquisa para escolher esse cara aqui, eu já tinha visto muitos unboxings desse processador, por isso que eu achei que seria uma coisa meio vazia trazer somente o unboxing do processador, porque o conteúdo da caixa é uma coisa assim, surreal rapaziada. Olha o que que vem dentro da caixa do processador. Vem um plástico de vento, exatamente um plástico para encher linguiça aqui, vou jogar ele ali para o lado. Aí aqui a gente tem dois papéis de instruções, aqui algumas advertências, né? Aqui a gente tem o certificado de autenticidade e instruções de instalação, praticamente ninguém lê isso. E aqui a gente tem o carinha, esse é o carinha aqui. Então a gente tem aqui o processador, ele vem o processador e um adesivinho para a gente poder colar no nosso gabinete. Então esse aqui seria, esse é o processador que eu escolhi, tá? Eu não sei se eu falei, mas vou falar de novo. Esse processador aqui é um processador Ryzen 9, esse modelo 5950X, ele conta com 16 cores, 32 threads, ele dá suporte a PCI Express 4.0. O clock máximo dele, sem overclock evidentemente, é de 4.9 GHz em boost, né? E o clock base é de 3.4, tá? É um processador extremamente ignorante e eu estou muito feliz por ter escolhido esse cara e ter tido a oportunidade de adquirir essa belezinha aqui, rapaziada. Agora aqui partindo para as memórias, tá? Eu escolhi, evidentemente que tinha memória que oferecia um pouquinho mais de performance, um pouquinho mais de MHz, né? No caso, eu escolhi as memórias de 3.200 MHz, a gente tem também memória de 3.600 MHz e talvez, acho que até mais, se eu não me engano. Mas eu preferi escolher essas duas memórias aqui da Corsair, tá? Como vocês podem ver aqui, são dois pentes de 8 aqui, dois pentes de 8 aqui, totalizando 32 GB de memória. Para vocês que viram o meu computador antigo, vocês já viram que eu já estou acostumado a trabalhar com esse tipo de memória, né? Com 32 GB, então não tem porque eu reduzir para 16 GB, porque eu acho que eu vou ter uma... um pouco de perca de rendimento aí, perda de rendimento, beleza? Eu vou abrir as memórias aqui, vou abrir uma só, tá? Vou deixar outra de lado aqui só para mostrar para vocês. Aí, posteriormente, quando eu for... quando eu for montar a máquina, eu... eu abro as outras memórias. Vou só mostrar aqui para vocês como é, como que elas... elas vêm, tá? Elas vêm dessa maneira, dentro desse plástico protetor, tá? A memória que eu escolhi é uma Corsair Vengeance, tá? Então são dois pentes de 8, 3200 MHz, ok? Então aqui a gente acabou aqui a parte das memórias e agora vamos falar da placa-mãe que eu escolhi, tá? Evidentemente, rapaziada, eu sei, o pessoal que é entusiasta de... sabe montar computador vai comentar e fala Pô, Angelo, por que você não escolheu uma placa-mãe um pouco mais robusta? Uma placa-mãe que te trouxesse um pouco mais de... de qualidade, né? Tivesse mais capacitores, mais MOSFETs, aquelas coisas todas. Eu escolhi essa placa porque ela dá suporte. Eu entrei no site do fabricante e ela dá suporte para o processador que eu escolhi, tá? Obviamente que eu preciso fazer... deixa eu até ver aqui. Não, na verdade, esse modelo aqui, ó, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, essa etiquetinha cinza aqui, ó, acho que tá dando pra vocês verem aí, tá? Já diz aí que ela dá suporte para os processadores Ryzen 5000. Ou seja, já entrega a compatibilidade com esse carinha aqui, com essa belezinha aqui, tá? Então eu escolhi essa placa porque essa placa é uma placa... a placa mais barata que tem aqui. que dava suporte para o processador que eu preciso. Eu não tenho intenção de fazer overclock. Não tenho a mínima intenção de fazer overclock no meu computador. Acho que não tem necessidade, principalmente quando a gente tem um processador desse. Eu acho que ele vai... ele é um processador bem feature-proof. Eu acho que ele vai conseguir me entregar uma qualidade muito boa durante um bom tempo. Acho que é um investimento muito interessante, tá? Então eu vou abrir aqui a placa de vídeo. coloquei o processador ali de lado, deixa eu ver se ele tá... não, não tá? Vou abrir aqui a placa de vídeo, botar meu esteletinho ali, que agora eu não vou mais precisar dele. Então aqui, ó, rapaziada, vou falar aqui só o modelo que eu escolhi, tá? Então é um ROG Strix, é uma ASUS, né? ROG Strix. B450F Gaming 2, tá? Tem a Gaming 1, eu peguei a Gaming 2, tá? Aqui, aqui na caixa ele fala algumas coisas, né? Que essa placa de... essa motherboard aqui, ela é compatível com processadores Ryzen 5000, tá? Ou seja, aqui também já fala aqui que ela é compatível com Ryzen de terceira geração. O soquete dela é um AM4, tá? Chipset B450. Ela tem aura sim, então você pode colocar os LEDs, né? Controlar ali daquela forma bacana que todo mundo gosta. Eu, particularmente, não sou muito fã de LED. Mas recentemente eu fui na casa de um amigo meu, a gente colocou um LED lá na casa dele, na casa do meu amigo Guilherme. E ficou muito bacana. Eu teria interesse agora de colocar alguma coisa aqui também, tá? Então vamos abrir aqui. Então deixa eu ver se tem aqui que eu posso falar aqui pra vocês aqui, tá? Ela tem aqui, ó, duas portas USB 3.2 de segunda geração, tá? Seis portas 3.2 USB também, não entendi. Ah, tá. Ah, tá, entendi. E quatro portas USB 2.0, tá? Ela é uma ATX normal, não é mini ATX. Suporta o soquete da placa AM4. Suportas pro processador de terceira, de segunda e de primeira geração, tá? Chipset, como eu já disse, AMD B450. Ela tem suporte pra... Ela tem quatro slots de memória, suporta até 128 GB. DDR4 até 4.400 MHz. Tá? Acho que basicamente é isso que eu teria que falar, assim, de início, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho a caixa pra vocês, que eu acho que vocês não viram. E vamos abrir essa belezinha aqui, rapaziada. Então aqui, vou tentar mostrar pra vocês. Essa é a disposição que vem, tá? Ela vem dessa maneira. Então aqui do lado a gente tem essa parte aqui que já tem os cabos, caiu ali. Veio aqui... Veio aqui quatro cabos SATA. O que é bem interessante, porque as placas... Quando você compra motherboard, não costuma vir tanto cabos SATA assim. Vem um ou dois, esse aqui veio quatro. Muito bom. E aqui a gente já tem acesso à placa. Vamos deixar aqui de lado. Vamos ver o que mais tem aqui. Então aqui a gente tem os parafusinhos de suporte da placa. Beleza? Temos aqui alguns enforca-gatos. Pra fazer o cable management. Aqui a gente tem um extensor. Não sei se vai dar pra ver, rapaziada. Eu não vou abrir ainda, tá? Porque eu vou ter que montar o computador. Então eu quero deixar tudo certinho. Pra que eu não me perca aqui na hora da montagem. Temos um extensor aqui pra cabo LED. Isso aqui... Ah, veio um... Ah, não. Tem uma coisa aqui dentro. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem tipo uma borracha aqui, ó. Eu não sei... Pra falar a verdade, eu não sei pra que serve isso aqui, não. Depois eu vou pesquisar. Ah, desculpa, rapaziada. Esse é o extensor de cabo LED, tá? Então o outro aqui... Ah, é um adaptador de cabo LED, tá? Então é um extensor e um adaptador. O que mais a gente tem aqui? Temos aqui um... Get Ready to Rock. Ou seja, um... Um cartãozinho de boas-vindas. Da Asus. E aqui dentro a gente tem aquela coisa que todo mundo gosta, né? Os stickerzinhos, uns adesivos aqui que você pode colocar na placa. Temos aqui o manual. Já deu uma boa amassadinha nele. Deixa eu ver se ele tem aqui suporte pra língua portuguesa. Não tem, rapaziada. Só em inglês mesmo, mas tá beleza. Tá? Manual. CD de talas de instalação. Deixa eu ver se é isso mesmo. CD de talas de instalação. Esse aqui sim tem suporte pra vários idiomas, tá? E mais papéis. Aqueles papéis que a gente não lê. Tá? Vamos aqui pra placa em si. Deixa eu só fechar isso aqui. Pra ficar legal aqui pra vocês. Então aqui, partindo pra placa. Eu não tô usando luva estática, porque eu não tenho. Então vai ter que ser assim mesmo, rapaziada. Aliás, todo mundo, né? Acho que o usuário doméstico... Eu acho que ninguém tem uma luva estática em casa, né? Então tá aqui. A placa é bem pesada. Me surpreendeu até. Tá? Ela tem aqui... Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então tá aí, ó. O slot de AM4. Os quatro slots de memória com suporte até 128 GB. Temos aqui a entradinha de M2, né? Pra você colocar aqui a forma mais rápida hoje pra gente poder armazenar. Muito mais rápido que o HD. Tá? Aqui a parte de conexão dela aqui, ó. Bem bonita também, ó. Tem todas as conexões aí. Deixa eu tentar aqui falar pra vocês. A gente tem duas USBs. Tem a entrada antiga de mouse e teclado. Temos um flash BIOS aqui. Temos uma USB Type-C. USB 3.0, HDMI 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort e as demais entradas. Tem aqui também até uma entrada pra áudio digital, tá? Que é bem interessante. Aqui na parte de trás, ela tem o símbolo ROG. Como vocês podem ver aí. Muito bonita. Aqui na parte de cima aqui, ela acende esse LED. Dá pra controlar aquela coisa toda, tá? Então, rapaziada, esse foi só o unboxing aqui das minhas belezinhas. Tô feliz pra caramba. Eu tenho até uma novidade pra contar pra vocês depois, que vai ser bem interessante. Uma parceria que aconteceu no canal. Foi uma parceria que me deixou muito feliz. Porque eu não tava esperando. E parcerias são sempre bem-vindas. Eu agradeço a empresa por confiar no trabalho aqui do canal. E vai ser fantástico. Eu ainda vou deixar um suspense. E posteriormente eu faço um vídeo pra poder comentar com vocês essa nova parceria. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Fiquem atentos que eu vou tentar fazer um vídeo gravando o upgrade. Eu fazendo a alteração das peças. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo suporte que vocês dão aqui no canal. Queria agradecer os meus amigos que estão sempre comentando aí. Sempre comentando, desculpa, nos vídeos. Pessoas que são sempre fiéis. Amigos que acompanham o canal desde quando eu gravava, quando eu morava no Brasil. Pra mim isso é muito fantástico, é muito emocionante. Fico muito satisfeito por vocês estarem comigo desde sempre. Beleza, rapaziada? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Fui. Fui.